A Secretaria Jurídica da Prefeitura recebeu nossa reportagem e explica sobre a liminar que determinou a suspensão do show de João Bosco e Vinícius durante a festa da virada. O Ministério Público ajuizou uma medida cautelar, com essa medida cautelar ele pediu uma liminar para suspender a contratação da dupla sertaneja. Ingressou com essa medida, o Poder Judiciário, através da terceira vara cível, concedeu uma liminar suspendendo especificamente o show da dupla João Bosco e Vinícius. Entre os argumentos do Ministério Público está o valor do show da dupla, mas a tabela para shows de artistas em épocas específicas do ano aumentam e o ano novo está entre o topo da lista. O que o município defende, inclusive, está demonstrado no processo administrativo da contratação, é que o valor efetivamente durante o período do Réveillon, como em outras épocas festivas, como o Carnaval, por exemplo, o valor é um pouco acima do praticado dentro do parâmetro normal. Então, o que nós vamos apresentar vai ficar demonstrado no processo, é que o valor não foi alto, não foi o valor superfaturado, como foi afirmado, o valor é o valor praticado nessa época do ano, que é uma época totalmente diferente de outras épocas em que for fazer um contrato para a realização de um show. Mesmo com o período de recesso do Poder Judiciário, a Prefeitura irá entrar com recurso. A Prefeitura irá entrar com recurso dentro do plantão, iremos tentar, do Tribunal de Justiça, um plantão judiciário, e despachar pessoalmente para tentar obter uma decisão favorável antes do evento, para que haja a possibilidade da dupla se apresentar normalmente, como já está programado. Existe a possibilidade da Justiça determinar a suspensão definitiva do show. Mesmo sem a dupla principal, João Bosque e Vinícius, os demais artistas estão confirmados. A esperança nossa, a perspectiva nossa é a melhor possível, de conseguir reverter, dada a legalidade do processo, dada a legalidade da contratação e o valor de mercado que foi feito. Nós temos esperança de conseguirmos reverter essa decisão. Caso não consiga, o evento vai tramitar normalmente, vai ter toda a sua programação, com exceção da apresentação artística da dupla.